Esse é o país que existe trabalho escravo, esse é o país que existe trabalho infantil, esse é o país que a maioria dos trabalhadores ganha um salário mínimo, esse é o país campeão mundial de desigualdade social, este Brasil que nós vivemos é campeão também de acidentes de trabalho. Nós estamos falando aqui em construir uma sociedade mais justa e igualitária. Nós não podemos admitir retrocessos civilizatórios e acabar com a justiça do trabalho é um retrocesso civilizatório. Quando nós estamos defendendo a justiça do trabalho, nós estamos falando em segurança jurídica, nós estamos falando em igualdade, em pelo menos minimizar o desastre que é a perda de direitos que tem havido para os trabalhadores brasileiros. E aí se inventam muitas mentiras que o Brasil é o único país que tem justiça do trabalho. É mentira, nós temos que desmistificar isso em toda a sociedade brasileira. Mas a verdade é que aqui no Brasil nós temos uma imensa tradição de desqualificar o valor do trabalho. Essa é que é a questão de fundo. Todo trabalhador da justiça do trabalho tem perfeita noção de que a corda arrebenta sempre do lado mais fraco. Por isso é que tem que ter justiça do trabalho. E eles querem extinguir isso. Eles querem a volta à escravidão. Por isso, logicamente, nos espantou uma coisa que existe desde a década de 40, a extinção do Ministério do trabalho. É muita ousadia e nós temos que repudiar esse tipo de coisa. A ameaça também a justiça do trabalho. É intolerável, é inominável. Nós entendemos que nós estamos vivendo um momento de graves retrocessos apontando para a retirada de direitos. Porque, apesar do do apoio midiático, a gente sabe que 70% da população é contra a reforma da Previdência. A gente sabe que a maioria da população é contra a reforma trabalhista, mas eles vão empurrando pela pressão. Por isso, esta mobilização que eu vejo aqui hoje e a que foi citada nas ruas da justiça do trabalho, representam uma palavra que é a palavra de ordem do momento, resistência para passar a ofensiva, mas não a ofensiva pela ganância e pelo lucro. Justiça e trabalho não dão lucro. Ofensiva para garantir direitos, ofensiva para garantir paz social, ofensiva para garantir igualdade social, ofensiva para construir outro Brasil justo, soberano, ofensiva para a gente garantir que a violência não vai tomar conta das ruas. Por isso, nós temos lado. Nós estamos do lado dos trabalhadores e nós estamos do lado da justiça do trabalho. E vamos reverter, vamos ganhar esta parada. Um grande abraço a todos vocês. Parabéns pela mobilização.